Irmão mais velho! Pai! Nossa, você tá tão lindo hoje! Cortou o cabelo, tá tão bonito! Sim, cortei o cabelo, Duda! Cortei o cabelo já faz tempo, já tá quase na hora de cortar de novo. Ah, é que o seu cabelo tá bonito hoje, só isso, sabe? Obrigado, filha. Então, pai, eu queria te pedir dinheiro. Será que você pode me dar um pouco de dinheiro pra eu sair? Dinheiro pra sair, Duda? Meu Deus do céu, mas o que você quer fazer com o dinheiro? Tomar açaí com os meus amigos. Açaí? Sim, açaí. Meu Deus do céu, tá bom, olha, Mariguarda. Eu vou te dar o dinheiro que eu tenho aqui, mas ó, toma aqui. Vai lá, toma seu açaí, só que olha aqui. O que que foi? Mais dinheiro, né, papai? Hoje em dia não dá pra fazer nada com 20 reais. Mais dinheiro? Mas peraí, o que que você vai fazer? Tomar açaí. Mas açaí, 20 reais dá pra tomar açaí. Não dá, hoje em dia, 20 reais não dá pra fazer nada. Ô, Duda, deixa eu falar um negócio pra você. É todo o dinheiro que eu tinha aqui, e você devia se dar por satisfeito com esse dinheiro aí. Duda, olha só. Em vez de você ir tomar açaí, por que que você não lê um livro também? Porque eu quero ir tomar açaí, eu quero brincar, eu quero curtir. Ah, entendi. Não, mas, ó, isso aí é o suficiente pra você curtir, pra você tomar açaí, pra você falar da matemática e do português lá na hora do açaí, né? Não, não, a gente só vai tomar açaí, conversar, brincar, eu não quero conversar sobre matemática nem nada. Por favor, me dá mais dinheiro. Deixa eu falar um negócio, açaí, eu só entendi, saí. Não, você é o melhor pai do mundo, você pode me dar um pouquinho mais de dinheiro. Deixa eu te falar assim, me dá o dinheiro. Não, eu vou sair só com os 20 reais. Saí, ah, saí. Meu Deus do céu, o que que tá virando essa juventude? Irmã, mais nova. Papai, você pode me dar um pouquinho de dinheiro? Ah, você quer um pouquinho de dinheiro, filha? Como você tá bonitinha hoje. Obrigada, papai. E pra que você quer um pouquinho de dinheiro? É porque eu queria comprar um doce. Ah, você quer comprar um pouquinho de doce com um pouquinho de dinheiro? Uhum. Olha, filha, eu vou te dar um dinheiro aqui, mas eu quero que você, olha, se você comprar, pode comprar, ó, tudo de doce. Mas assim... Papai, quanto dinheiro? Tá, papai, não precisa de tanto. Não, filha, o papai não tem trocado, esse daí é seu, tá? Esse aí é pra você. Tudo isso? Sim, são 20 reais, mas olha, não coma todos os doces, tipo, tudo que você comprar, não coma no mesmo dia. O quê? Isso aqui é de doce? É, não coma tudo no... Meu Deus, eu tô rica, papai! Presta atenção, você pode comer um docinho após o almoço, depois outro, depois de um tempo, mas não coma todos os doces. Tá bom, papai, você me leva lá pra comprar meu doce? Tá, eu levo, só um pouquinho, eu tô acabando de ler meu livro aqui e já eu levo, tá? Papai, só não esquece qual tá a última fez. Não, eu não vou esquecer, eu já te dei até o dinheiro. Ah, tudo bem, tchau, papai! Tchau. Que felicidade, né, por causa do doce, meu Deus. Irmão mais velha. Papai, olha aqui minha amiguinha. Pai, posso sair? Pode, vai, vai. Papai, não, não deixa ela sair. Por que não, Maria Clara? Não tem antes de ontem, ela sai todo dia. Pai, não acredita, é porque ela só fala isso aí, porque ela não sai ainda, ela tá bebendo. Então, mas ontem, você saiu? Saí. Antes de ontem, você saiu? Sim, eu saí todo dia, e daí? Mas espera um pouquinho, Duda. A Clara tem uma certa razão, ela mais nova e tem razão. Por que você quer sair? É só quando ela não sai, quando ela entrar na adolescência, ela vai ver como que é. Ah, entendi. Não, mas eu tô pensando aqui em uma solução muito boa. Qual? Né? Ela não vai sair. Não, não, não é isso. Eu vou sair, Maria Clara, você não... Olha a cidade, você tá querendo opinar em alguma coisa? Olha a sua. Olha a sua. Olha a sua. Olha a minha, olha a sua. Olha aqui, Maria Eduarda, faz o seguinte, você vai sair sim. Só que você vai lá em cima, vai tomar um banho, tá? E daí eu vou me arrumar, eu e a Clara aqui, pra te levar. Não, eu vou sozinha, eu vou ter que ir sozinha. Como sozinha? Eu vou com você. Não, eu sei chegar até lá, você não. Não vou levar uma bebezona, pega só pra começar uma banha. Olha, são duas opções. Ou você vai tomar banho, deixa eu te levar, ou você vai tomar banho. E fica lá no teu quarto. Eu já tô pronta, eu vou sair com ela sozinha, vocês não precisam me levar. Deixa eu ir com ela, papai. Não, mas claro, eu vou levar e vocês vão pra mim. Não, eu vou passar muita vergonha por essa menina. Lógico que não, ela é tua irmã. Ninguém gosta dela. Maria Eduarda, ela é tua irmã, nós vamos sair todos juntos. Não, pai, eu não vou sair com vocês, eu posso ir sozinha. Tudo, isso é uma decisão. Vai terminar de se arrumar e a Clara vai se arrumar também. Ah, pai, eu acredito. Ah, isso é isso. Papai, eu vou arrumar meu cabelo, mas eu já tomei banho. Pode levar até seu ursinho. Meu ursinho? Irmã. Irmã, mais nova. Ai, amiga, com certeza. Papai, 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 eu posso ir pro parquinho? Ah, Clara, você não vai sair sozinha, né, Clara? Não pode, não. Poxa, mas papai, a Duda sai toda hora. Porque eu só queria levar um bebê. Papai, mas a Duda pode sair a hora que ela quiser. Olha a cidade. Calma aí, posso falar? Clara, eu não posso ir agora com você, tá? Eu tô trabalhando. Como que eu vou deixar aqui pra ir num parquinho? A Buda vai comigo. Eu não. Ela só vai ser bebezinho, eu não vou. Pera aí, a Duda ir com você? Sim. Legal. Ô, Duda, olha, nem tem muita... Minha irmãzinha, que linda. Solta, Maria Clara, meu cabelo. Tá, calma aí, Duda, olha. Nem tem muita coisa pra fazer. Eu vou só te dar umas dicas pra não deixar ela se machucar. Eu não vou com ela. Não, você vai. Eu não vou. Vai sim. Olha só. Só vai ter bebezinho lá. Claro, Duda, mas não tem problema. É muito fácil, ó. Você tem que levar a garrafinha de água. Mas olha só, toma cuidado pra ela não subir no brinquedo e cair. Porque se ela cair, ela pode se machucar. Se ela cair, eu levanto, eu não chico na caça. De hora em hora, você tem que levar ela no banheiro, tá? Leva ela no banheiro. E outra coisa, não deixa ela no banheiro. É fácil. Não deixa ela no banheiro sozinha, não, tá? E não pode deixar... Então não faz o que ela quer ir e ela vai sozinha. Não, Duda, eu tô te dando a direção. Olha só, não pode deixar ela atravessar a rua sozinha. E a bicicleta dela é a que tem rodinha. E que tem um ursinho na frente, tá? Olha, é só duas bonecas que você pode levar. E você vai ter que carregar uma, tá? É só duas bonecas, não é muita coisa. É bem fácil. Pai, eu não vou passar aqueles dois ursinhos desse tamanho? Pode, pode levar um ursinho também. Eu já esqueci até o meu primeiro falso. Não, mas sabe aquele bichinho de pular assim? Pode levar ele também. E o cadarinho. E outra coisa, tem dois deles. Leva um que eu quero que você brinque com ela pra ela não se sentir sozinha, tá? Não, eu não vou nesse parque. Gente, olha só. Eu não vou pegar esses brinquedos. Eu não vou pegar meu ursinho. Tá, amor. Obrigado, Duda, por ajudar. Eu agora deixo eu trabalhar porque eu preciso realmente trabalhar. Não acredito. Não. Obrigado. Tchau. Ai, essas crianças. Deixe o like. E cliquem aqui nas telas finais, nos cards ou na descrição pra vocês verem esse vídeo. Super legal. Gente, se vocês gostaram desse tipo de vídeo, deixe o like porque aí a gente pode fazer mais. Isso aí. E também, compartilhe com todos os seus amigos. E que Deus Jesus abençoe vocês e guie vocês pelo caminho do amor, verdade e justiça. Amém. Isso aí. Amém, gente. Tchau. 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 Tchau.